Limeira Notícias, hoje aqui no bairro do Tatu, eu achei que eu nunca mais ia fazer esse tipo de matéria, mas aconteceu umas coisas já nesse governo que está desagradando muito a população. Essa semana tivemos aí o comunicado da prefeitura que alguns postos de saúde vai fechar sua farmácia, o que dificulta a entrega de medicamentos em alguns bairros. Exemplo, aqui o bairro do Tatu, onde a farmácia vai ser fechada e não terá mais os medicamentos entregues à população. Serão apenas 17 centros, localizados na área central da cidade, onde cada cidadão vai ter que se deslocar. Fica muito difícil para quem mora nesses bairros mais afastados estar se dirigindo lá, principalmente aqui no bairro do Tatu, que já é praticamente uma zona rural do município e é bem distante do município. Então complica para as pessoas estarem indo até o centro fazer a retirada, sem contar a falta de alguns medicamentos que tem em todos os postos da prefeitura. Bom, vamos acompanhar esse caso aí e ver o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo esse fechamento de farmácias e entrega de remédio à população. É EV1 TV, Limeira Notícias.